Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silveira e sejam bem-vindos a mais um áudio tutorial. Hoje para o jogo Pokémon Adventure to Empire Isle, a aventura de Pokémon na ilha do Império. Pessoal, um jogo muito, muito interessante, principalmente para quem gosta de navegar pelas ilhas e ir capturando esses pokémons. Quase todos os pokémons têm sempre uma cena ou outra aí no meio do oceano, não é? E a pessoa às vezes gosta muito dessa cena. Então este jogo aqui pessoal, este Pokémon Adventure to Empire Isle, é todo praticamente baseado nessa exploração das ilhas que nós vamos ter que explorar, descobrir realmente o segredo que se esconde por trás do Império. Tem aí muita, muita coisa super interessante para explorar neste Pokémon Adventure Isle. Acho que vocês vão gostar, honestamente eu estou a gostar também bastante aqui do jogo. Tem um grado de dificuldade um bocadinho alto para mim. Porquê que eu digo um bocadinho alto para mim? Porque eu não conheço muitos pokémons acima da segunda geração. Este aqui mete-vos pokémons da primeira e da segunda geração misturados com os outros todos. Eu fico todo baralhado e meia-volta. Eu tenho que ir ali ao tio Google. Ei, ei, ao tio Google, diz-me lá qual é o tipo deste pokémons. E o tio Google diz-me lá, ah, é este. Ah, então está bem. Mas realmente é muito interessante. Eu se calhar até vou começar a usar aqui uma estratégia, abrir aqui o chat GPT, talvez, e ir perguntando sempre o tipo de pokémon ou chat GPT para conseguir-me safar relativamente bem. Sem mais demora, pessoal, vamos então entrar aqui no jogo. Vamos sair aqui desta apresentação. Vamos para... Vamos para... Não sei porque quando eu abro aqui o Audacity e tento sair depois de ligar com o TF4, ele fica meio bugado. E não me deixa usar as teclas de atalho. Vai para o Audacity então, que já sei que... Já sei que tu funcionas assim. Eu não gosto muito ali de ir para o Audacity porque às vezes tenho o receio que ele pare de gravar, mas nunca aconteceu. Portanto, se nunca aconteceu, não vai acontecer. Agora esperamos. Vamos aqui para o disco. O disco D. Onde tenho os meus joguinhos e os meus joguinhos. Está aqui o... Aqui o Pokémon Adventure to Empire Eyes. Vamos aqui dar o Enter. Vamos cargar o emulador, neste caso VBA, ou Virtual Boy Advance. Uma vez que é uma ROM GBA, uma ROM modificada por... Quem é que modificou esta ROM? Não me lembro. Deixa eu ver se... Eu não me lembro de ter descoberto. Deixa eu ver aqui na sinopse. Vista de itens... Trabalho linha... Vista de itens lista. 1. Programas não selecionar... Espaço... Vista de itens lista. Jogos não selecionar... Espaço... Vista de itens... Pokémon Adventure to Empire... Vista de itens lista. S. Sinopse... Sinopse... Ao mesmo tempo que você treina para se tornar o treinador mais forte de todos os tempos, você enfrentará a equipe. Rocket investigará o desaparecimento... Nada. Não tem informação nenhuma de quem fez. Acho que não tem informação de quem fez esta ROM. Olha, não faço ideia. A pessoa foi alguém que alterou... Obrigado a esse... Que alterou esta ROM original, que modificou essa ROM original aí da Pokémon. E fiz este jogo. Vista de itens lista. Bateria não selecionada. Que eu não faço ideia realmente. Depois eu não tinha visto. Eu li a sinopse. Eu copiei aquela parte da sinopse. Mas não me lembro mesmo a questão da... Da... De quem a fez. Descrição do... Como quem diz modifiquei um bocadinho. Vamos aqui entrar no VVA.es. E agora vamos corrigar a ROM com Ctrl O. Select com janela nome de ficheiro. Nome de ficheiro. Cifre, botar duas vezes. E... Pokémon Adventure para Empiria e V062. Já está. Vamos dar Enter. Bar RRV24. Ele vai cagar a ROM. Vamos dar aqui um tempinho. Já cagou. Infelizmente está em Mono. Depois vou ter que mudar para Stereo. 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 Alt. Agora T para ir para Tools. L para ir para Lua Script. Enter em New Lua Script. Lua Script. Janela Output. Console Script. Enter. Aqui no Browse. Botão Enter. Shift Tab duas vezes. Pokémon. Ponto Lua. E está aqui mais um Tab. Ele disse fugir. E vamos aqui dar um Enter. Aqui só diz fugir. Porque volto a dizer. Pessoal estou a usar o dicionário do VVA. Feito pelo amigo... Bá, 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 bá. Pelo amigo David. Portanto está aí na pasta do canal. E este traduz muitas das coisas que estão em inglês para português. Aqui este jogo está em inglês. Já vou avisando que ele está em inglês. Pronto. Fugir botão. Pronto. Start. A interface dele, que é escolher os pokémons e tudo, está tudo em português. Porquê? Porque ele aproveita a tradução desse VVA feita pelo David. Portanto eu praticamente só tenho aqui os diálogos dos NPCs em inglês. Imagina-se os diálogos, pessoal. Eu vou usar o Yandex Translate para traduzir. Bá, RRB 24. Cá está. Vamos acargar o jogo. Vamos fazer aqui um Shift. Um Insert 2. Anúncio de caracteres escritos desativado. Daqui eu não falo os caracteres. Vou desligar o teclado numérico. E vamos usar aqui um Z. Vai iniciar a aventura. No mundo em que você está prestes a entrar, você embarcará em uma grande aventura com você como herói. Fale com as pessoas e verifique as coisas onde quer que vá, sejam cidades, estradas ou cavernas. Reúna informações e dicas de todas as fontes. Vocês dizem, ah, isto é que está em português. Pessoal, não está em português. Atenção, só esta fase inicial é que está em português. Porque é comum praticamente em todos estes pokémons que o David estava traduzindo. Novos caminhos se abrirão para você ajudando pessoas necessitadas, superando desafios e resolvendo mistérios. Às vezes, você será desafiado por outros e atacado por criaturas selvagens. Seja corajoso e continue jogando. Ok. No decorrer da sua aventura, esperamos que você interaja com todos os tipos de pessoas e alcance o crescimento pessoal. Esse é o nosso maior objetivo. Pressione a letra Z e deixe sua aventura começar. Muito bem. Tudo em português, pessoal. E aqui... Olá, prazer em te conhecer. Eu pensei que já ia estar em inglês. Bem-vindo ao mundo dos pokémons. Meu nome é Carvalho. Pronto, aqui não é Carvalho. O nome do nosso mestre não se vai chamar Carvalho. Não sei porque é que aqui aparece Carvalho, honestamente. Mas não é Carvalho. Depois eu vou-vos apresentar o nome do nosso mestre. Neste caso, o nosso professor, que não é Carvalho. Mas faz de conta que aqui é o nome do mestre, que eu não me lembro qual é que é. As pessoas se referem a mim carinhosamente como o professor Pokémon. Isso é? Ou vai ser professor do Pokémon também? É habitado em toda parte por criaturas chamadas Pokémon. Minha? Para algumas pessoas, os pokémons são animais, mas outras pessoas os usam para lutar. Quanto a mim. Eu estudo os pokémons como profissão. Mas agora, me fale algo sobre você. Você é um menino ou uma menina? Menino. Seta para cima e para baixo escolhem, pessoal. Menino. Menino, não é? Dizia para escolher. Vamos falar, no instante, nas teclas, pessoal. É melhor dar sempre uma lembrada das teclas. Setas de cursor. Seta para cima, anda para norte. Seta para baixo, anda para sul. Seta para a esquerda, anda para oeste. Seta para a direita, anda para leste. Setas de cursor. Se tiverem em menus, andam entre os menus. É por isso que eu vou estar mandando a seta para cima e a seta para baixo. Para andar entre os vários menus e escolher uma opção. Aqui neste caso, aqui no teclado. Está-me a pedir para escrever. Eu não pedi para escrever ali as letras. As setas, seta para cima, seta para baixo, esquerda e direita. Andam na respectiva direção em busca das letras que aparecem no ecrã. E o NVDA, obviamente, vai verbalizando cada uma delas. Para escolher uma opção, avançar. Neste caso, escrevi menino e avancei. É a tecla Z. A tecla X é para recuar. Anda para trás. Quando nós damos uma opção e queremos andar para trás, em recuar é a tecla X. Portanto, Z escolhe uma opção. X anda para trás. A tecla Enter é o Start, digamos, da Game Boy. Abre o nosso menu. Quando nós estamos em jogo, abre o nosso menu para nós vermos os pokémons. blá 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 bl temos que posicionar a barra de espaços e ir andando para a frente porque ela acelera o nosso Game Boy Advance. Teclas do script J e L anda para a esquerda e para a direita nos vários tipos de busca, para buscar NPCs, para buscar objetos, blá 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 blá, ou seja, ver o que está à nossa volta com K e com L, com Shift K, desculpa, com J e com L, com Shift J e com Shift L muda entre os vários tipos de situações a serem buscadas, ou seja, pode buscar só NPCs, pode buscar, NPCs não tenho certeza, mas pode buscar só sinais, pode buscar só saídas, pode buscar só coisas específicas, ou seja, dá para filtrar melhor os nossos objetos de busca. Tecla P diz-nos o caminho mais próximo para chegar a esse objeto de busca, Shift P diz-nos, altera o tipo de busca específica, ou seja, se nós tivermos o MT de água, como por exemplo, ele vai nos dar o caminho não ignorando a água, se nós fizermos Shift P e disser que só queremos caminhos sem os MT, sem os movimentos especiais, usando os HM, já não sei como é que se chama, esses movimentos especiais, ele não avança o mar, como por exemplo, se aparecer um mar no meio do caminho, ele diz que não há caminho para ir para lá, que tem um mar no caminho, portanto, Shift P altera entre os vários tipos de situações a serem buscadas para conseguirmos filtrar melhor. Shift K, o Shift K renomeia o objeto que nós estamos a mirar, como nós estamos a olhar para um certo objeto e dizemos, ah, não é este objeto que eu quero dar-lhe outro nome, com o Shift K nós damos este outro nome. Eu uso também muito isso, porquê? Para marcar os NPCs que eu já lutei, para depois não voltar a ter que falar com eles, também faço muito isso com o Shift K. Com a tecla D anda com a câmera para a esquerda, a câmera faz com que uma pessoa explore sem movimentar o nosso personagem, a tecla G faz com que essa câmera vá para a direita, a tecla R faz com que a câmera vá para a norte, a tecla V faz com que a câmera vá para a sul, a tecla C alterna se nós queremos que a câmera siga o personagem ou não. Essa é a tecla C, exatamente. Mais teclas, a tecla T diz-nos, a última mensagem falada, Exatamente, estamos aqui. Vamos começar pelo teu nome. Qual é o teu nome? A tecla T diz qual é realmente a última mensagem que foi verbalizada, e também nos dá muitas informações, quando às vezes aparecem situações que estão mudas, e eu recomendo vocês sempre pressionarem a tecla T. A tecla Y diz-nos as nossas coordenadas, a tecla H diz a saúde do nosso Pokémon, Shift-H diz a saúde do Pokémon inimigo, e penso que realmente está tudo mais ou menos dito. Portanto, vamos então sem mais demora para o senador Z dizer o meu nome. Vamos aqui, agora certa para a direita para buscar o E. Está aqui, Z. Agora S para baixo para procurar o S. Para a direita está no Q. Aqui o S. Ok, certa para baixo e para a esquerda para buscar o T. Está aqui. Senta para cima até o A. Senta para... Não pus o R. Vamos andar aqui a buscar o X para apagar. Está aqui, ok. Senta para adentro, acerta para andar para cima. X space. Apaguei o A. Para buscar o R. Agora sim, quer que vamos chocar o A. N. H. D. A. Isso, acerta para baixo até o T. G. T. Senta para cima. Acerta para a direita até o O. N. O. Ok. Z. Ok. Zero. Certo, então o seu nome é extrato. Sim. Vou dizer que sim. Se eu quiser, não acessar para o O. Este é meu neto. Ele tem sido o seu rival desde que vocês dois eram bebês. Aqui, pessoal, dá para ele escolher um nome diferente, mas depois ele vai alterar para Ken automaticamente. Mas, é, bem, eu me esqueci do nome dele. G. Não do nome. G. G. E vou lhe dar o nome de Gary, mas ele só vai aparecer na casa inicial, que é a casa do Gary. Mas atenção, pessoal. Ele... O Gary é como se fosse o pai. Aqui é um burro do jogo. Honestamente, eles poderiam ter sido muito mais polidos a fazer esta intro. Por um lado, é bom que assim está tudo em português, mas depois não corresponde. O nome dele não vai ser este. Este vai ser, digamos, a casa do seu Pokémon, aqui no laboratório, nesta fase inicial. É a casa dele. Portanto, o nome que nós demos aqui é o nome onde vocês vão ter que encontrar o vosso laboratório. Casa. Toro. Casa. Toro. Novo nome. Toro. Vou lhe dar o nome de Toro. Portanto, vamos o nosso... Vai ser a casa de Toro. Ou a casa do pai do miúdo. Vai ser Toro. Então, o nome dele é Toro? Sim. Vamos dizer que sim. Ah, sim. Agora eu me lembrei. Ele se chama Toro. Está em continuação. Procure a próxima parte.